Você se sente inchado ou inchada, incomodado com a retenção de líquidos? Eu sei que isso é bem chato, mas tem uma boa notícia pra você, que é bem fácil se livrar disso e é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. 9 estratégias comprovadas pela ciência para diminuir o seu inchaço e retenção. Então, assiste o vídeo até o final com muita atenção. E se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Guilherme, sou um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho e a gente traz vídeo novo toda semana, ajudando você a se alimentar melhor, a ter mais saúde, fazer receitas saborosas e melhorar a sua qualidade de vida. Então, se inscreve aqui e ativa o sininho pra receber mais vídeos. Deixa o seu like se esse tema te agrada pra você receber mais vídeos também. O YouTube vai te mostrar mais dos nossos vídeos. E comenta aqui embaixo falando se você já sentiu ou se você ainda sente esse problema de inchaço e retenção. E vamos logo pra nossa primeira dica. Primeira dica é bem direta e reta de você fazer exercícios. Quando você faz exercícios, você melhora a sua circulação, você também tende a suar, né? A transpirar. E isso vai te ajudar a eliminar um pouco do excesso de líquidos que você pode estar retendo. Muita gente não se sente no humor de sair pra uma corrida ou pra um treino muito intenso quando tá inchado, se sentindo pesado. Mas saiba que uma simples caminhada já pode te ajudar a melhorar essa condição. Então, se você tá se sentindo inchado, pesado, você já pode simplesmente botar um podcast no seu ouvido. A gente tem um podcast muito bom. Chama o podcast do Sr. Tanquinho, onde entrevistamos médicos e nutricionistas. Vou deixar um link aqui na descrição pra você saber mais sobre ele. É completamente grátis. E coloca esse podcast no seu ouvido ou bota uma música que você gosta e vai andar um pouquinho. Isso já vai ajudar com a sua retenção. Ainda mais se somado com a nossa dica número 2. A nossa dica número 2 é de você cuidar dos seus eletrólitos, repor eletrólitos. E o que isso tem a ver com a dica número 1? A verdade é que quando você suar na sua caminhada, na sua atividade física, por conta do calor ou por qualquer motivo, o que acontece é que você elimina água e sais minerais. E quando você elimina água, você bebe água, né? Porque você fica com sede, seu corpo tem esse reflexo. Porém, nem sempre você repõe os seus sais minerais, os chamados eletrólitos. Os principais 3 eletrólitos que fazem a maior diferença na sua retenção hídrica, no seu controle hídrico, na gestão do seu corpo, se você está retendo líquido ou não, e mesmo no seu bem-estar, são o sódio, o magnésio e o potássio. O sódio é bem fácil de você repor. Você pode simplesmente tomar um pouquinho de água com sal. Colocar um pedacinho, uma tadinha de sal grosso na sua boca também pode ajudar. O potássio você repõe com a sua alimentação. Eu já gravei um vídeo mostrando 7 alimentos ultra saudáveis, super ricos em potássio, que humilham a banana em termos nutricionais e em termos de quanto potássio eles têm por quantidade de energia, de carboidratos. Se você quiser saber, comenta aqui o vídeo do potássio que eu mando para você. E o magnésio você talvez tenha que repor com algum suplemento. Nesse caso é legal você falar com o seu médico ou nutricionista, com alguém que te acompanha, para saber qual apresentação do magnésio pode ser melhor para você. Mas é uma dica super útil você cuidar disso. Tem também um outro vídeo que eu queria deixar para você, que é o nosso Ketorade. É como se fosse um Gatorade, só que cetogênico, baixo em carboidratos, sem aquele monte de açúcar e corante que tem no Gatorade ou nas bebidas isotônicas tradicionais. Se você quiser ver, comenta aqui embaixo também. O isotônico saudável, Ketorade, Gatorade saudável, qualquer coisa assim que eu mando para você. É um drink caseiro super fácil de fazer, que leva justamente o sal e o potássio e um pouquinho de limão também, que vai te ajudar a repor os eletróitos de maneira tranquila e até saborosa. Nossa dica número 3 é de suplementar magnésio. Parece repetitiva com a 2, mas na verdade é porque o magnésio, independentemente dos outros dois, é mais difícil de obter na dieta. Como eu mencionei, o sódio é só você consumir um pouquinho mais de sal. Na questão do potássio, você consegue consumir com alimentos, mas a dieta da maioria das pessoas acaba faltando em magnésio. E o magnésio, independentemente dos outros dois, já foi mostrado em estudos que pode ajudar especialmente mulheres no período pré-menstrual. Por quê? Porque ele ajuda a reduzir tanto a retenção de líquidos e o inchaço, quanto os outros sintomas da TPM que podem acometer muitas mulheres, especialmente algumas dores, algumas coisinhas chatas que podem acontecer. Então, se você é mulher e ainda não suplementa magnésio, fala com o seu médico e comenta aqui embaixo se você quer ver um vídeo sobre isso. A gente nunca gravou um vídeo sobre o magnésio, mas se muita gente pedir, a gente vai fazer um conteúdo especial. Explicando as diferentes formas, né? Tem mil apresentações diferentes, tem aí magnésio na forma de óxido, de cloreto, de malato, bisglicinato, tem citrato, tem um monte de coisa. E a gente pode explicar as diferenças pra você, se você comentar que você quer ver o vídeo sobre o magnésio. É pra gente saber como melhor servir você aqui no nosso canal. Um outro ponto que o magnésio pode te ajudar é te ajudar a dormir bem, que é a nossa quarta dica. A verdade é que quando você não dorme bem, você desregula um pouquinho o controle renal que acontece no seu corpo, que ele é regulado por vários hormônios. E quando você não dorme bem, basicamente todos os hormônios do seu corpo entram em polvorosa, eles ficam malucos e param de funcionar adequadamente. Então, isso pode te levar tanto você a ter mais vontade de comer doce no dia seguinte, dormir pouco pode causar isso, quanto também pode te levar a inchaço, retenção de líquidos e muito mais. Além de ficar irritado, ter prejudicado a sua recuperação muscular nos treinos, enfim, tem vários sinais ruins que acontecem quando você dorme mal. Inchaço e retenção são só dois deles. Alguns estudos mostram que a maioria dos adultos precisa de algo entre 7 e 9 horas por noite, mas a medida exata de quanto sono você precisa é totalmente individual. Mas um bom sinal é saber se você acorda de manhã bem disposto ou bem disposta, ou se você acorda já cansado e precisando de ainda mais sono. Nesse segundo caso, talvez você esteja com algum nível de privação do sono, é importante endereçar isso. Além disso, se você dorme mal, você eleva os níveis do hormônio chamado de cortisol, também chamado de hormônio do estresse. E é por isso que a nossa dica número 5 é gerenciar o estresse, cuidar do estresse. A verdade é que níveis cronicamente elevados de cortisol, além de darem vários outros problemas de saúde, também podem influenciar na retenção de líquido e no inchaço. Então, se você conseguir, é muito importante que você gerencie o estresse, faça atividades que te ajudem a relaxar. Isso pode incluir desde hobbies, como leitura, ver um filme, ficar um tempo com a família ou com pessoas queridas. Às vezes a família estressa a gente também, né? Então quis dizer atividades relaxantes em família. Cuidar do seu cachorro. Enfim, fazer um trabalho voluntário, meditação, yoga. Qualquer coisa que toque o seu coração e que te ajude a relaxar um pouco, descomprimir um pouco dessa vida corrida que a gente tende a ter na nossa sociedade atual. Tudo isso vai te ajudar não só a ser mais feliz, mas também a ser mais saudável. E além de ajudar na sua longevidade, ajudar você a ter mais saúde como um todo e mais bem-estar, vai te ajudar a eliminar o inchaço e retenção, que é o assunto desse vídeo. Agora, a gente já viu cinco estratégias, ainda faltam quatro, mas uma que a gente ainda não falou e vai falar agora é justamente sobre o sal. Então, você tem que se atentar à ingestão de sal, nossa estratégia número seis. Porém, o que você vai ouvir mais dizer por aí é que o sódio causa retenção de líquidos. Só que isso não é bem verdade. O que acontece? Acontece que o seu corpo se acostuma rapidamente a novas ingestões de sódio. Então, se você consumir cerca de 2 miligramas de sódio por dia, que dá mais ou menos uns 5 gramas de sal por dia, e você passa a consumir o dobro disso, nos primeiros dias você vai ficar mais inchada sim. Porém, depois de um tempo, né? Depois de alguns 3, 4, 7 dias talvez, o seu corpo se adapta a esse novo nível de sódio e não vai mais ficar inchado com essa mesma ingestão. Então, não é que o sal deixa você inchado ou inchada, mas sim que mudanças no nível de ingestão de sal, para mais ou para menos, podem afetar o seu balanço hídrico, aí é quanta água você retém no curto prazo. É por isso que é importante você ficar de olho, você prestar atenção se não está consumindo mais sal, se essa não foi a causa. Muitas vezes, quando a gente acaba consumindo mais sal sem nem perceber, é porque a gente consome produtos mais industrializados, que tendem a ter mais sódio sem a gente perceber tanto. Se a gente só consumir comida de verdade, pouco processada, né? Legumes, carnes, ovos, peixes, e temperar a nossa comida com sal, é difícil a gente consumir o dobro de um dia para o outro. Mas se a gente come comida embalada, que vem em pacotinhos, a gente acaba consumindo sim mais sódio sem nem perceber. E essa pode ser uma das causas para o seu inchaço. A dica número 7 também é um pouco anti-intuitiva, mas é de você beber mais água. Apesar de não parecer óbvio para a gente, né? Beber um pouco mais de água pode ajudar você a se livrar da retenção de líquido. Especialmente porque a água é necessária para um monte de reações dentro do nosso corpo, inclusive algumas operadas pelo nosso fígado e pelos nossos rins. E sem eles a gente não consegue filtrar a água e se livrar dela, né? Do excesso dela adequadamente. Então, ingerir água o suficiente pode te ajudar a se livrar da retenção de líquidos, contra-intuitivamente, né? Na verdade, se você bebe pouca água, além de você reter quando bebe, você também pode estar prejudicando até a sua perda de peso, o seu funcionamento cerebral, várias coisas podem acontecer. Então, se hidrate, a água é virtualmente grátis, né? Se você está vendo esse vídeo de um smartphone, de um computador, você certamente tem acesso à água. Então, se hidrate sim, aproveite que você tem esse recurso essencial à vida à sua disposição e aproveite para eliminar também o excesso de retenção de água que está dentro de você. A nossa dica número 8 também tem a ver com bebidas, mas são duas bebidas que eu vou te falar que podem ajudar a você eliminar o excesso de retenção e de inchaço, que são o chá, especialmente chá verde, suas variações, chá preto, chá branco, por aí vai, e também o café. Essas bebidas têm um efeito levemente diurético, não é nada para você se preocupar, porém, além desse efeito diurético que elas tendem a ter, elas também têm água. E muita gente bebe com mais facilidade uma coisa saborizada, como chá ou café, do que água pura. Então, por causa desses dois efeitos atuando de maneira sinergística, atuando juntos, a gente consegue eliminar um pouco do excesso de água, justamente consumindo chá ou café. E como eu falei, não precisa se preocupar com o efeito diurético, porque tomar café ou chá na forma de bebida, não na forma de cápsulas de cafeína ou qualquer coisa assim, mas tomar a bebida mesmo, café ou chá, não vai levar você à desidratação. Então, ele tem água suficiente para que seja algo seguro e que te ajuda a eliminar a retenção de líquidos. A nossa dica número 9 é experimentar uma dieta com menos carboidratos, por exemplo, uma dieta low carb ou cetogênica. Essas duas são estratégias que se baseiam em você consumir menos carboidratos e eu expliquei a diferença e as semelhanças delas em outro vídeo. Se quiser ver, comenta aqui low carb ou cetogênica que eu te mando o vídeo. Porém, é importante notar que ambas as estratégias funcionam por causa da redução de carboidratos. O que acontece? Quando a gente consome carboidratos habitualmente, parte desses carboidratos é armazenada no nosso corpo. A gente tem reservas de carboidrato no corpo na forma de glicogênio. Assim como uma batata tem carboidratos, ela tem na forma de amido, a gente tem um pouquinho de carboidratos, não é muito, mas tem aí cerca de 400, 500 gramas em uma pessoa adulta, depende do tamanho dela. Uma mulher de 1,5 m tem menos do que um homem atleta de 2 m. Mas fica aí por volta dessa faixa e cada 1 grama de glicogênio que a gente tem no corpo carrega consigo cerca de 3 gramas de água. Então, quando você começa a queimar esse glicogênio e não repor tão rapidamente, especialmente no começo de uma alimentação low carb ou cetogênica, isso acontece, aí você tende a eliminar não só ele, mas também a água junto com ele. É por isso que muitas pessoas perdem até bastante peso nas primeiras semanas de uma low carb ou cetogênica. E eu já falei sobre isso em outro vídeo, sobre quanto peso você vai perder com as suas estratégias. Eu vou deixar esse vídeo num cartão aqui, no topo da tela, e também, se você quiser ver, comenta aí quanto peso perder com low carb, quanto peso perder com cetogênica, uma coisa assim, que daí eu explico quanto peso você perde na primeira semana e quanto peso você vai perder ao longo das próximas semanas e meses. Tudo isso baseado em ciência e com a nossa experiência também, com milhares e milhares de clientes e alunos. E é justamente para te ensinar como fazer low carb e cetogênica do jeito certo, que a gente tem um treinamento chamado de cardápio, tanquinho de low carb e cetogênica. A gente ensina como fazer as duas estratégias, como montar suas refeições, que tipos de pratos você pode comer, que tipo de pratos você não deve comer, como você ajusta isso para a sua vida, para o seu dia a dia, como você quebra platôs quando chega num platô nessa dieta, né? Para de perder peso, o que você pode fazer sem passar fome e muito, muito mais. Vou deixar um link para ele aqui na descrição e no primeiro comentário. E também, se quiser saber, comenta aqui, cardápio, tanquinho, que eu mando para você o link para participar desse treinamento. Já são mais de 11 mil alunos que participaram e todos são eternamente satisfeitos. Até porque, se alguém não ficar satisfeito, a gente devolve o dinheiro. A gente tem uma política de devolução em até 7 dias sem nenhum problema. Você pode experimentar, ver as aulas, ver o cardápio, testar por 7 dias, e aí se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta e tá tudo bem. Então são 11 mil clientes satisfeitos e a gente vai ter muito prazer e orgulho em te ajudar nessa jornada também, em ter você junto com esses clientes no nosso coração. A verdade é que todas essas dicas se unem para formar um estilo de vida saudável. Então se você toma um cafezinho de manhã e você come uma alimentação low carb ou cetogênica, baixa e processada, com comida de verdade, você tende a não exagerar no sódio. E aí você, com isso, tende a ter mais energia, mais disposição. É um dos sinais que muitas pessoas começam a sentir quando mudam de alimentação. E aí com essa disposição você vai ter mais energia para fazer exercícios, que é outra das dicas que a gente deu. Dormindo bem, comendo bem, tendo uma alimentação mais nutritiva, você tende a dormir melhor, que também é uma das dicas que a gente deu. Então, corrige o todo, em vez de olhar para um ponto específico. Eu dei 9 pontos aqui hoje para você prestar atenção, porque cada um deles separado pode ser importante sim. Porém, se você corrigir o seu estilo de vida como um todo, você vai ver essas melhoras sem ter que pensar no detalhinho de cada um deles. Você vai poder focar simplesmente em ser você mesma, em viver a sua vida de maneira saudável e tranquila todos os dias. Aqui na tela eu vou deixar um outro vídeo para você, que você pode assistir para se inspirar também. E também vou deixar um tanquinho, porque caso você chegue até aqui e ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua chance. Bota o dedo ou o mouse em rima do tanquinho, aperta o botão de inscrever, ativa o sininho e a gente se vê na semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.